É vídeo? É vídeo Como sempre Tá valendo já? E aí galera, beleza? Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Piauí Marques Não, fala o nome direito rapaz Então pera aí, volta aí Não, continuando Quero mandar um abraço especial pro meu amigo Piauí Marques Que é o pisadão do forró, entendeu? do Piauí, do nordeste E o chapéu no rosto Tem deixado pegado Dizem que a marca é registrada, um abraço pro seu meu amigo Vem! E aí, se inscreve no canal não Se inscreve no canal, deixe seu like Comentário no nosso É aí ó Ive Salomão, valeu Como é o nome? Ive Salomão Ive Salomão Como é que é André? Só tem ele lá, Ive Salomão Como? Ive Salomão Aí quem tá aqui André Ou então também chamado como Mestre Salomão Mestre Salomão Se procurar Guto Reis lá ainda aparece 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 Ali ó Ali é chique Cezaninha 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 Olha a comidinha, ó Mostra a comidinha aí pro povo Vem na segunda-feira Tá rodando Ó, o Guto Hoje é segunda Ele falou Hoje é segunda? Jesus Caraca velho Eu falei tanto Hoje é segunda Segunda-feira? Hoje é segunda Vem ver Eu sinceramente nem sei que dia é hoje Hoje eu vi muito covid da vida Pô não sabia que eu já sabia que eu ia comer Aqui ó Que a Cezaninha Pronto Feito E o Guto me chamou Eu nem Queria mais querendo né? Já sabia Tudo no fundo Já sabia Queria mais querendo A Surya já tá preparando aí ó Já estou vendo Aí o homem já tá atrapalhando Trabalhando já ó Aí ó Ah menino Bom da vida é isso aqui E quem fez o churrasco? Nossa Não O Guto é que não O Guto tava perdido aí pelo menos Aí ó Quando você tem essa daí eu tenho outra Aí sim Ah menino Aí é Aí é Olha a marca Olha a marca Olha a marca Uma Mercedes Benz aqui ó É dois Tron Olha a marca Tron Esse trem velho aí Pra uma Deixa com uma marca Vou ir pelo amor de Deus Bora comer Bora comer Isso aí é a TecPix Tem que tá Paraparezinho Comer André Isso aí é uma TecPix Do mesmo nível Eliane Eliane Vem negra Olha aí ó Olha quem foi que fez o churrasco aqui ó Olha quem foi Diz que tá fazendo 5 anos Ele falou Olha aí Foi tu que fez o churrasco? Foi comer? Foi Foi Tu fez o quem? Fez carne ué Muito bom Fala aí galera Se inscreve no nosso canal aí Fica ligado aí viu Não André Ajuda eu aí né Se inscreve aí Você quer um pompe aí Curte lá e ativa as notificações Filma aí Suri Filma aí Suri Meu Deus do céu Tô com a boca cheia de comida Não tem nada não é pai É que nós estamos só Fazendo na casa do outro Mas nós estamos em casa Que é bom e assim né É a bagunça mesmo né Ajuda aí cara Você tem uns De 2 por menos uns 3 Pra não comprar o tamanho E o cego não é grafista Presta atenção Ela já tá torta ali Ela tá ó Ela tá entronchando a imagem Pra vocês que não conhecem Essa é a sua Pois é e aí Como é que é o recado? Nossa Se inscreve lá no canal Ativa as notificações Ativa o sininho lá Deixa o like em todos os vídeos Comenta pra ajudar Compartilha também que é muito importante Seu 3 canal aqui viu Guto Pera aí Vem cá Guto Pera aí Suto Pega nós 3 Esse canal Vamos conversar por aqui né Canal Y Salomão Mostra o prato do Guto não Não mostra a caneca do Guto Canal Y Salomão entendeu Lá a gente tem de tudo pouco Tem até carro Tem carro também Nosso canal do nosso amigo Piu e Marques Piu e Marques Nosso canal do nosso amigo André Nunes Desestourado do Youtube André Nunes E André Teclas É dois canais Filó 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 Obrigado.